Olá, pessoal. Encerramos a reunião de trabalho. Presença da Polícia Militar, Polícia Militar Estadual, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Federação Catarinense, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual. Então, todos os órgãos de segurança que estão envolvidos com o evento da arrancada de caminhões e toda a equipe da Prefeitura. Apresentamos todas as licenças, licença ambiental, taxa da federação, seguro de prova. O que faltava está aqui, que a autorização da Secretaria do Patrimônio da União chegou hoje também. Então, deliberamos sobre os assuntos, reunião produtiva e agora vamos partir para a execução do evento. Então, de 2 a 5 de março, 31ª arrancada de caminhões. Vem para cá, o Arroi te espera.